Agradecer os nossos secretários aqui presentes, vereadores que estão aqui, nós vamos dividir essa coletiva em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma prestação de contas, depois nós vamos partir para os questionamentos da imprensa e de uma forma geral e para isso nós estamos aqui com os nossos secretários que podem também colocar aqui a disponibilidade de informar para cada um de vocês e de fazer essa informação. O nosso objetivo maior nessa tarde, encerrando esse 2019, o terceiro ano consecutivo nosso de governo, encerrando 2019, vamos para o 2020, um ano atípico, um ano eleitoral. Então é importante começarmos o ano com a casa em ordem, com as coisas bem claras, bem definidas. Será um ano de muito trabalho, de muitas realizações, tenho certeza. queremos terminar esse ano de 2019 levando alguns números para vocês que nós achamos muito interessantes para mostrar a realidade de governo em três anos e o que nós esperamos para os próximos 12 meses da nossa gestão. Gostaria só de fazer uma retrospectiva. Quando nós assumimos aqui, em 31 de dezembro de 2016, o município tinha uma dívida consolidada de 164 milhões, 924, ou seja, 165 milhões de reais, eram os valores que nós devíamos ver. Sempre o que nos chamou mais atenção era a dívida com o nosso Instituto de Previdência. 85 milhões foram os restos a pagar para o Instituto de Previdência, o IPSEN, e também para o INSS, uma dívida de 40 milhões. O que nos levou, desde o início, a fazer algumas gestões, vocês se recordam quando tivemos a oportunidade de fazer um decreto aqui até de calamidade financeira, todos vocês da mídia se lembram, para que nós pudéssemos começar a fazer uma gestão, visto que mais de 35 milhões mais era dívida de curto prazo, ou seja, vencia nos próximos 6, 8 meses de governo. Essa foi a realidade que nós assumimos, e hoje uma realidade muito diferente é a que nós queremos apresentar ao final desses 3 anos de governo. eu, por incrível que pareça, a gente sempre tem uma vocação para apresentar os números para fazer as devidas justificativas. Está aqui também conosco o Maninho, que é o nosso contador, e pode vir a corroborar com esses lançamentos, vamos dizer assim. Nesses 3 anos, pagamos um total dessa dívida de 164, nós pagamos 84 milhões do Ipsen. 12 milhões foram pagos, capitalizados mais de 60 milhões. Caixa Econômica Federal, 583. O total destas obras e serviços que nós fizemos, mais de 18 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, no Ipsen, quando nós assumimos, nós tínhamos aí 29 milhões, 27 milhões, quase 28, correto, meuzinho? Nós hoje temos mais de 90 milhões em caixa. Vamos fechar o ano com quase 92 milhões. Ou seja, mais de 60 milhões que nós fizemos venda de ativo, nós, da Prefeitura, para pagar restos a pagar das gestões passadas. E por que isso? Porque a fórmula mágica que os governos passados usavam para aumentar os salários era deixar de recolher o imposto ao nosso Instituto de Previdência. No Brasil, era muito comum simplesmente deixar de pagar o INSS e o Ipsen. E, com isso, o servidor tinha a ilusão de que as coisas estavam indo bem e que teria recursos para fazer frente às suas aposentadorias. Nós mudamos essa retórica ao longo de três anos. Hoje, nós estamos cada dia a mais com o Instituto saneado, com uma condição melhor de apresentar os saldos, condição melhor, inclusive, de fazer cada ano que passa esses pagamentos e nós vamos liquidando aquelas dívidas que foram deixadas pelas gestões anteriores. Ao longo desses três anos, os números estão aí para vocês verem. Mais de 60 milhões que nós conseguimos capitalizar dentro do Ipsen. Isso foi um aumento significativo dos saldos que nós tivemos. Nós, ao longo também desses três anos de gestão, fizemos investimentos, não só diretos na administração, mas também no DAEPA, que era um instituto que nós recebemos saldo, e aqui eu tenho capacidade para dizer para vocês, com dívidas de mais de 200 mil reais, e hoje estaremos terminando este ano, com a condição de ter investido mais de 8 milhões, entre 8 milhões e até 30 de novembro, os investimentos do DAEPA vão totalizar mais de quase 9 milhões de reais no ano de 2019. O que nos importa? O que nos importa é a saúde financeira e a gestão do nosso município. Isso que estou aqui para transmitir e pedir o apoio de cada vereador e de cada secretário. não teria conseguido fazer melhor sem a ajuda de cada um deles. Não teria conseguido fazer melhor sem a participação de cada servidor, sem a vocação pessoal de cada secretário, e sem a vocação pessoal e espontânea e, acima de tudo, uma Câmara afinada com o governo. Uma Câmara que está isenta de qualquer notícia má. Nós temos uma Câmara em patrocínio, diferentemente de outras cidades aqui da região, sem fazer qualquer apologia, qualquer comentário, mas com vereadores que acompanham e que defendem o povo de patrocínio. Não são vereadores que votam com o governo, são vereadores que votam projetos de bem para patrocínio. Para 2020, para 2020, temos uma árdua tarefa. Temos três importantes obras. A conclusão do nosso pronto-socorro, e todos vocês estão vendo o limiar dela, uma obra que, cada dia que passa, mostra realmente uma gestão séria, uma gestão comprometida realmente com a saúde em patrocínio. Temos obras que vão ficar na história dessa cidade. Vamos fazer, sim, se Deus quiser, a Avenida João Alves do Nascimento. Quero aqui de público agradecer os nossos vereadores, que acompanharam a administração, nos autorizando a fazer a venda de imóveis. Imóveis que estão parados no patrimônio dessa cidade há mais de 10, 20, 30 anos, e que não trazem qualquer resultado. Como nós fizemos no passado. Às vezes fomos até criticados, mas vendemos áreas importantes, como a que está lá hoje, o barranco de emprego. Pagamos dívida dos nossos servidores. E eu pergunto a vocês, se não tivéssemos essa ousadia de vereadores com coragem, estávamos lá hoje, com espaço aberto, para cavalo tapastando, e o circo se apresentando. Na nossa cidade, as coisas têm caminhado com seriedade e com determinação. Uma grande obra que vai marcar a história dos bairros Enéas e Morada Nova, a ligação da Avenida Sanitária, que vai fazer a grande diferença. Esperamos, para o início de fevereiro, já estar, com todos esses editais prontos e licitados, prontos os editais de gestão. Estaremos já publicando até o final de janeiro, para que possamos dar início, ainda, no primeiro trimestre, a essas tão sonhadas, né, obras para o município de Patrocínio. que iria finalizar, sem falar mais de números, mas falando de pessoas. Tenho passado, nesses últimos 30, 40 dias, uma verdadeira reflexão. Não faria nada disso que fiz, sozinho. Não conseguiria nada disso, se não tivesse secretários, comprometidos, que quisessem, de verdade, o sucesso da administração. A administração mostrou que, ao longo desses três anos, formei grandes gestores. Ensinei a cada um, o pouco que sei, mostrei a cada um, as oportunidades que o nosso município, e as necessidades que ele tem. E, com isso, tenho certeza de que, uma administração, que é impessoal, uma administração de gestão, baseada em resultados, está mostrando, cada dia mais, o que veio para Patrocínio. Aos nossos servidores municipais, fiz um vídeo esta semana, agradecendo, porque, eu tenho certeza, onde eu chego, a alegria está no rosto de cada um. resgatamos, resgatamos coisas básicas, resgatamos um uniforme de trabalho, resgatamos a dignidade humana desses servidores, ferramentas para o trabalho. Hoje, os nossos servidores têm toda a condição de trabalhar, porque tem ferramental, tem máquinas, tem caminhões, tem tudo à sua disposição. nada disso, resultaria, se não tivéssemos o orgulho, deles resgatados. Hoje, eu tenho certeza, de que estávamos, e estou no caminho certo. Todos os nossos servidores, estão satisfeitos, e estão sim, conscientes. Fizemos um reajuste salarial, como eu demonstrei, alguns dias atrás. não foi apenas 4%. 4% é o que nós colocamos no salário. A partir do momento que nós implementamos o número de cestas básicas, de 3 para 6, e com o compromisso de estar reavaliando a Anaísto, nós podemos ter certeza. Só isso representa mais de 2% no custo da Folha para a administração pública. Ou seja, para mim e para o Zé Maurício, nós sabemos que esse reajuste vai representar quase 7% para o município. Aliado a isso, quero aqui dizer a vocês, vimos agora a aprovação pelo Congresso Nacional da tão esperada reforma previdenciária. Mas, para nossa surpresa, já está propondo aumentar os descontos e aumentar os repassos dos servidores. estamos fazendo de tudo com um instituto saneado para não ter essa necessidade de promover reajuste da tarifa de 11 para 14, como está proposto a nível federal. Somado a tudo isso, o custo dos nossos servidores chega aí próximo à casa dos seus 10%. Isso é uma gestão séria. não comprometemos o erário público, não prejudicamos o servidor e, acima de tudo, damos condição do município ser um município organizado. O meu muito obrigado a todos, indistintamente, que me acompanharam até aqui e de forma muito pessoal ao nosso secretário, Jorge Marra, que tem me dado toda a cobertura nesse momento difícil que nós temos passado. mas por trazer todas as demandas de cada um dos secretários e na pessoa de todos eles, eu agradeço de forma pessoal e todos os vereadores na sua pessoa, Valtinho, pela capacidade de entender e de ajudar. Finalizo, primeiro, colocando tudo o que nós fizemos recebemos das mãos de Deus. Foi uma benção de Deus chegar até aqui. E, como diz a minha amiga pessoal, Neuzinha, coloco mais uma vez tudo daqui para frente nas mãos dele. Que Deus nos guie nesse 2020, que esse governo seja um governo para ajudar pessoas e salvar vidas. Muito obrigado a cada um de vocês. o senhor vai dar a pergunta. Vamos ver o que está aqui. Jean Luiz, repórter da Rádio Módulo FM. Prefeito, boa tarde. O senhor citou a questão das obras do município. O ano que vem, ano de eleições. Essas são as obras mais relevantes que o governo vai inaugurar o ano que vem. E o senhor sabe do tempo hábil para a inauguração dessas obras. Gostaria que o senhor novamente lembrasse as obras mais relevantes do governo que o senhor pretende inaugurar. espero concluir. E o mais importante, vamos começar cada uma dessas obras. Aí está o meu compromisso e minha palavra. Nós vamos começar com recursos próprios. Nós estamos com autorização para dispor desses imóveis, para capitalizar, para fazer as obras. O mais difícil é termos os recursos. nós já temos os projetos de engenharia, licenças ambientais, tudo em mãos. A obra da avenida João Alves e a obra da avenida sanitária, todas as duas, todos os dois projetos já estão prontos. Nós estaremos agora, já tem data marcada, quero aqui aproveitar a imprensa para dizer, no dia 16 de janeiro teremos um grande leilão aqui na venda de muitos imóveis valiosos que vão, que fazem diferença para muitas pessoas. depois teremos outra oportunidade na alienação também do imóvel da antiga rodoviária ali, da área desafetada. Esses recursos vão nos possibilitar fazer estas obras juntamente com a obra do pronto-socorro, que nós já temos todo o recurso em mãos e as obras do pronto-socorro, não somente as obras. Aqui aproveita a pessoa do BB para pedir o empenho na precificação dos equipamentos. Vamos já começar o 2019 preparando a compra dos equipamentos do pronto-socorro, que deverá ficar também entre 4 milhões ou 4 milhões e meio. prefeito. Boa tarde, Jota Campos, Grupo de Comunicação, FM 95. Olha, o senhor disse aí que termina o ano com 90 milhões em caixa, praticamente. e isso aí, realmente uma crise em que as prefeituras chegam numa pinda aí, danada. Gostaria dos nossos ouvintes, o senhor explicar aos nossos ouvintes o que o senhor fez na sua gestão para que a nossa prefeitura fosse exemplo aí das demais, das suas regiões que sabe o Estado. Uma vez o senhor disse que não aumentou impostos. Primeiro, eu quero esclarecer que os 90 milhões foram gastos já aplicados e pagos. 90 milhões em caixa é do IPSEM, o Instituto Nosso de Previdência. Este, sim, tem 91 milhões ou até mais em seio de cabeça, isso era o saldo em 30 de novembro. Este recurso que nós temos, nós capitalizamos vendendo esses imóveis, Zé Maria. Isso é importante dizer, nós fizemos vendas para pagar as gestões e as dívidas que foram deixadas para nós nas gestões passadas. Ao longo de um período muito grande, e isso é importante dizer, quando nós assumimos 2016, vou recapitular aqui, 2016, nós tínhamos 85 milhões de dívidas com o IPSEM, FASEP e 40 milhões do INSS. Desses 40 milhões, nós já pagamos 22 milhões, 24 milhões, 24 milhões nós já pagamos. Os 85 do IPSEM, nós já praticamente acertamos. Fora isso, só temos as parceladas, ou seja, capitalizamos o IPSEM ao longo desses 3 anos, pagando religiosamente em dia. É isso que é importante dizer. Fizemos todas as transferências religiosamente em dia. Na nossa gestão, em 36 meses, pagamos o salário em dia, Zé Maria, pagamos todos os servidores as três cestas de lei que eram traçadas, fizemos antecipação de 13º salário todos os anos, como vocês sabem disso, e o mais importante, em momento algum, fizemos uso de recurso do IPSEM. Não fizemos uso e não faremos uso nenhum, enquanto, por prefeito, não vou usar um centavo do dinheiro do servidor para fazer graça. Perfeito, é, 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 é o seguinte, é, vai, vai se arrecadar... Portilho, só me, por favor, foi feito o sorteio? Não, vai lá, não, é. Pode, pode seguir, vai lá, pode seguir, pode seguir. Foi feito o sorteio aqui, a terceira pergunta. Não te segura, pode. A gente, vamos, já sabe, você tem que acompanhar aqui, a pergunta. Perfeito, nessa, nessa venda desses lotes, serão arrecadados vários milhões. Qual o custo das obras que o senhor anunciou para que esses milhões sejam suficientes para pagar essas obras? Muito bem, a Avenida João Alves Nascimento está orçada em 16 milhões de reais. O que vai ser feito? O projeto, com detalhes, já está disponível, se vocês quiserem depois, sem maiores informações, maiores detalhes, mas informando a cada um. Vai ser feito a construção, foi feito um projeto, analisado o volume para o biométrico, a chuva dos últimos 50 anos em patrocínio, considerado a necessidade de vazão dessas obras. Vai ser feito duas galerias com tubulões de 5 metros, em PVC semi-rigo, colocado nas bordas dos canteiros. A avenida vai ser alongada, ou seja, alargada, em 1 metro de cada lado. Correto, Jorge? Correto. 1 metro de cada lado, ou seja, 2 metros aumentarão, 1 metro de cada lado. Nós vamos ter a pista de rolamento para 2 veículos e com estacionamento com folga. E o mais importante, de uma vez por todas, nós vamos acabar com esse problema das galerias com a supercapitação de água que nós temos aí que é exemplo, que é o pedido da cidade inteira para resolver isso. A outra obra que liga o bairro Morada Nova ao Enéas e que vai possibilitar, inclusive, a integração da avenida que cruza, se não me engano, a Jacarandás que cruza lá. É isso, Margari? A vai haver a ponte que cruzará a sequência da Jacarandás que vai cruzar inclusive todo o Ipiranga que vai sair lá em cima no Califórnia, o Dourado, enfim. Essas obras dessa avenida em específico vai ficar em torno de 10 milhões. O projeto já está pronto, vai haver pista de ciclismo e uma área de campesta para as pessoas passearem ao lado. E vai haver uma duplicação do lado do bairro hoje do Jardim Ipiranga. Renato Oliveira, Rádio Capital 107.3, Boa tarde, Prefeito, Herói. 107? 107.3 agora. A audiência que mais que é essa cidade. Bom, Prefeito, com relação à mudança de secretariado a partir de janeiro, já tem esses nomes que estarão sendo alterados, as secretarias e os institutos também? Bom, primeiro, Renato, deixa eu fazer uma brincadeira. Você foi com a rádio católica, portanto, não começa com essas perguntas apimentadas, né? Bom, o secretariado, nós vamos sentar depois do dia 15 de janeiro, quando nós vamos estar engrenando depois, e vamos fazer uma análise política juntamente com todos aqueles que querem realmente se candidatar nas próximas eleições. o meu desejo é de que no final de janeiro a gente possa estar definindo esses nomes, né? Inclusive as pessoas que possivelmente estarão, uma vez que 30 de março seria o prazo para encerrar o desligamento de cada um na sua parte. Esse desligamento com certeza vai passar uma conversa ampla com cada um sem necessidade de pressa. Eu acho que cada um tem que contribuir para a formação do grupo político. Acho que a posição dos nossos secretários é no sentido daqueles que realmente se colocarem e colocarem o nome à disposição de que eles possam ter prazo para ir ajudar a buscar os nossos parceiros, fortalecer os partidos e ajudar na formação do grupo político. Muito obrigado pela sua deferência nessa coletiva de imprensa, ok? Quero desejar aqui então a todos um Feliz Natal, né? Semana que vem. Quero agradecer pessoalmente a cada um e todos os nossos patrocinenses, a vocês do mês de imprensa. Um ano novo repleto de muita luz e muita tranquilidade. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.